Final de ano de recesso no judô, mas não para esse cara aí. Stanley Torres tem tido dias intensos de treinos antes de enfrentar um dos desafios mais importantes da carreira. O peso leve viaja daqui a quatro semanas para participar da primeira etapa da seletiva rumo às duas Olimpíadas de Tóquio em 2020. Stanley é o único piauiense a ser convocado para esse torneio. Mérito merecido a quem conseguiu escrever uma de suas melhores temporadas. Já tenho alguns anos que eu não tenho bons resultados. Ganho medalhinho em algum campeonato, mas não tenho aquela constância. Eu botei na minha cabeça que eu ia treinar muito e chegar no campeonato, se perdesse uma luta, não desanimar e sim buscar uma medalha. Foi o que aconteceu no Brasileiro. Infelizmente eu perdi a segunda luta e fui em busca do bronze. Da mesma forma no Troféu Brasil. Graças a Deus eu consegui ganhar a medalha em todas as competições que eu participei esse ano. Assim como teve que suar bastante para se manter no pódio durante o ano, o judoca também sabe que agora não pode ser diferente. Por isso, atenções redobradas para os adversários da categoria até 73 quilos, onde os atletas têm mantido um certo equilíbrio dentro do país. Nomes como de Alex Pombo, que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio, e Marcelo Contini, reserva da seleção brasileira no último ciclo olímpico, já estão confirmados na seletiva. Pode ser diante deles que Stanley tenha que se sobressair dentro dos tatames. É uma categoria onde os 10 primeiros são muito parelhos. Não tem aquele atleta que a gente vai dizer, ah, esse atleta aqui vai pegar, vai ganhar de todo mundo aqui fácil. Não. Os 7 a 3, pelo menos os 7 a 10 primeiros lugares, a diferença é muito pouca. A preocupação até pode aumentar com a atenção e visibilidade que ganhou durante as competições. Mas não é motivo para tirar do atleta a confiança que precisa para um dia defender o judô brasileiro. Se a gente conseguir pegar uma chave boazinha, ou menos pior, como dizem, pode ser que a gente chegue lá entre os 4 e nessa pole, ficar entre os 3. E se a gente conseguir essa entrada na seleção, pode dizer que se em 2016 eu treinei muito, em 2017 eu vou triplicar, porque os 3, a CBJ, levam para competições internacionais. E aí a gente vai estar conversando para falar sobre um Grand Slam, um Grand Prix, alguma coisa que, se Deus quiser, a gente vai ser convocado. E aí a gente vai estar conversando. 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 E aí a gente vai estar conversando.